E ae Vitão, você não é o Smith, mas é o maluco no pedaço Pedaço, 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 pedaço Vai pirão é, fode mesmo, mete mete no talento Vai pirão é, fode mesmo, mete mete no talento Depois de tomar uma bala ela fode igual animal Depois de tomar uma bala ela fode igual animal Bota o dedinho na boca, faz cara de puta e toma pau E ae Vitão, esse é o canal só bailão Bota o teudinho na boca, mais cara de pinto e toma pau Oi soca, oi soca, oi soca, tudo na minha raba Hoje eu vou cumprir contigo, na onda da bala Hoje eu vou cumprir contigo, na onda da bala Que ela joga sujo, olha o que elas faz Que ela joga sujo, olha o que elas faz Bota a calcinha de lado, senta pra frente, senta pra trás Bota a calcinha de lado, senta pra frente, senta pra trás Bota a calcinha de lado, senta pra frente, senta pra trás Bota a calcinha de lado, senta pra frente, senta pra frente, senta pra trás Quer lançar métrica novidade? Acerta aí, só bailão!